Tô tão longe de casa, tanta coisa pra desencontrar Mas você não me escapa, vou te seguir Pensamento não para, eu nem quero parar de pensar Tô querendo te mostrar o meu jeitinho Marque me de me, ela chega a duas horas E que sou eu pra falar que a dona demora O garoto tá embaçada, e ela joga o jogo E eu sei bem que os bico provoca Se ela vende ou clica o logo na blusa Dá só simpatia, os loucos não abusam Ela só quer fugir lá na raia-busa Então não vai pra grupo não, que ela nem quer churro E eu te convidei pra quebrada Sua grave está pra sacada Sei que eles não arrumam nada E lá no Mineiro, você tá em casa Você sabe que eu tenho dom Acelerando a culpa é sede, rosa neon Pelas luzes da cidade, na sagacidade Não recusamos tardes, lá no Fulton Sei que você não esquece, tá na minha mão Hoje se cê aparece é só confusão Mesmo sem te ver, eu sei que eu tenho sua atenção Tanto tempo que eu te espero sem limitação Tô tão longe de casa Tanta coisa pra desencontrar Mas você não me escapa Vou te seguir Pensamento não para Eu nem quero parar de pensar Tô querendo te mostrar O meu jeitinho Você vê no meu stories rebolando e gosta Eu tô te esperando só fazer uma proposta Me pegar de cota Tapa na bolha e não para Mostra essa cachaça Que essa noite tá ficando pra história Se você sonha comigo é só realizar Não tem jeito é só pegando forte pra testar Celula tocou, tá viciado no fluxo Pode botar, pode botar, pode botar de novo Que tal, um bar ideal Que tal, um bar ideal Que tal, um bar ideal Não tem jeito Que tal, um bar ideal Já quando você quer fazer uma banana Você vê no há maravilha